Hoje tenho comigo alguém que com 17 anos deixou a cidade de Braga para correr atrás do sonho até Lisboa. O Gonçalo hoje em dia é uma das caras que podemos ver na série Morangos com Açúcar. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Consegue-se escolher entre representação, produção e realização? Não. Não consigo escolher nem acho que tenho que escolher. Acho que isto é muito importante para jovens criadores, jovens artistas. Acho que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Acho que o maior medo é vão-nos conotar só como realizador, vão-nos conotar só como produtor e não posso mais ser ator. Não, eu acho que tu podes fazer aquilo que tu quiseres e acho que tu deves fazer aquilo que tu quiseres e ser feliz a fazer aquilo que tu amas. Vamos conversar um bocadinho? Sim. Gonçalo, obrigada primeiro por estar-te aqui comigo. Começa por-me explicar, estávamos aqui a falar. Tu és conhecido por Gonçalo Braga, mas tu não és Gonçalo Braga, és Gonçalo Antunes. Porquê o Braga? Então, o Braga, eu fiquei conhecido por Braga porque quando fui para a escola de teatro existia dois Gonçalos da turma e então era mais fácil um ser o apelido, não é? Ok. Só que eles acharam que o meu apelido não era assim tão interessante e como o meu sotaque era de Braga na altura, era muito carregado, as pessoas começaram-me a tratar por Braga, 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 então eu comecei a ficar conhecido por Braga, Braga, Braga. Chegou-me a altura, que é o primeiro espetáculo que eu faço e em que tinha que decidir qual é que era o meu número artístico e então toda uma cena, vocês têm que decidir qual é que é o vosso número artístico e agora e pronto. E eu então estava a pensar, tipo, se toda a gente me conhece por Braga. Por que não? Por que não eu me ter Gonçalo Braga porque quando as pessoas falarem do Braga vão saber que sou eu e então pronto, fica o Gonçalo Braga, que eu acho que é mais interessante, fica mais no ouvido do Gonçalo Antunes e toda a gente me conhece por Braga ou Gonçalo Braga. E começamos agora por falar da tua adolescência, da tua infância. Como é que tu eras, em pequeno? Olha, era muito traquina. Era assim meio maluco da cabeça. Acho que desde criança. Acho que a minha mãe sofreu muito comigo. Mas acho que hoje em dia... Eu agradeço essa traquinice que eu tive porque me ajudou a ser rebelde em muitas coisas e a fazer coisas que se calhar eu não teria coragem se eu não fosse tão rebelde, como ir para Lisboa. Claro que dei dores de cabeça à minha mãe, mas deu-me outras coisas boas a mim. E sei que sempre foste fanático pelos morangos com açúcar e sempre disseste que um dia ia ser tu a estar ali na televisão a protagonizar alguma... Esse fanatismo também, ou seja, não é um fanatismo gigante, é aquela coisa tipo, é um projeto que eu na altura gostava quando era miúdo e que via que estava a abrir portas para novos atores. E então era uma coisa que eu queria fazer. Era aquele projeto. Porque era um projeto que eu adorava, era um projeto que estava a abrir portas a outros atores e eu queria ser ator. E eu queria fazer... Mas e isso com que idade? Quando era miúdo, ou seja, os morangos deu até aos meus 12 anos, não é? Por isso, entre essas idades, até aos 13, porque eu ainda achava que aquilo ia voltar, até aos 13, porque depois foi pássaro, não é? E depois houve uma altura, quando eu estava no primeiro ano da escola, que supostamente abri o castings para os morangos, no meu primeiro ano da escola, só que depois não aconteceu os morangos e quando eu saio da escola, passado um ano, de repente aparece um projeto, um projeto mistério, ao início. Um casting para um projeto mistério, que é uma série juvenil e eu lembro-me de pensar na minha cabeça, é os morangos que eu sou o cara, eu sei o que é os morangos. Foi fazer o casting, pronto. Eram os morangos, que acabei por ficar e foi uma experiência incrível. Acho que fazer os morangos, não sei como é que era na altura, mas fazer hoje em dia foi uma experiência incrível. Primeiro, acho que pelo projeto em si, por abrir portas a novos artistas, a novos atores e depois, pelo outro lado, ter esta ligação com a Prime Video e de ser um projeto internacional, tudo a nível de imagem e estética é totalmente diferente dos outros morangos e que também é uma coisa que me fascina muito, que é o cinema, que é aquilo que eu mais quero fazer, é o cinema. Então, filmamos em formato de cinema e para mim isso foi... Brutal. Foi brutal, exato. Mas vamos com calma. Aos 17 anos decidiste largar tudo, sair de Braga, vou atrás do meu sonho, vou para Lisboa. Como é que foi tomares esta decisão, passares isso à tua família e aventuraste assim com 17 anos só? Olha, eu acho que foi assim... Quer dizer, eu lembro. Foi, eu estava a fazer... Já fazia teatro aqui, Teatro Amador, e fazia algumas animações e estava a fazer uma animação de Natal, no Adivar Lanhoso, e entretanto estava a falar com uma colega minha, e eu estava a fazer de Pai Natal, e eu estava a falar com uma colega minha que fazia de Buena, e então estava no mesmo sítio, e ela disse... E eu virei-me e disse, pá, eu gostava mesmo de seguir teatro, e gostava de seguir teatro no secundário, ou seja, eu gostava de puxar tudo para trás, porque não acho que faz sentido eu ir para uma universidade sem ter formação antes de teatro de secundário, e ela disse-me, opá, olha, vem por nada. Eu tenho uma amiga que anda numa escola incrível, eu já a visitei, tipo, para mim é a melhor escola do tipo do país, eu já fui lá, e eu, ah, podes mudar o contato com essa amiga? E ela, sim, 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 trocamos contacto, entretanto falei com essa rapariga, essa rapariga e explicou-me tudo o que é que era da escola de teatro, e eu fiquei logo apaixonado e decidi, eu vou para a escola de teatro de Cascais. sozinho. Então, arranjei um trabalho, deixei a escola, arranjei um trabalho, fiz-me à vida, e depois em, eu trabalhei desde janeiro até setembro, para juntar o meu dinheiro, juntei o meu dinheiro e fui-me embora. E correu bem, esses primeiros tempos, como é que foi essa primeira fase? Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Eu adoro-me de chegar lá porque eu fiz logo amizade, também com uma rapariga que vinha do Porto, e então ficámos logo amigos. E então pronto, desde aí não nos largamos, até terminar a escola, e então foi assim, tipo, fiz logo amizade, então senti-me logo em casa, depois estava a viver uma nova experiência, então estava super bem, a viver pela primeira vez sozinho, sem pais, sem ninguém. Não havia medo? Não. Não havia medo, mas eu também sou maluco. Então pronto, não tenho assim, tipo, medos, tenho medos, mas eu decido enfrentá-los. E como é que surgiu a tua, ou quando é que surgiu a primeira oportunidade nesta área da representação, do teatro? Foi no final do primeiro ano da escola, foi fazer um espetáculo para o Teatro Experimental de Cascais, com a encenação de Rodrigo Aleixo, que se chamava Quando Jesus Voltou à Terra. que ele convidou depois de ter visto um exercício meu na escola, e depois de eu ter feito a PAP, que é um espetáculo profissional, que nós fazemos no último ano da escola. A nossa PAP é fazer um espetáculo durante um mês, estar em cena com profissionais, ou seja, um espetáculo profissional. Só que tenho os alunos da escola. Portanto, é um curso mesmo muito prático, esse que eu tenho. É, muito prático. Era quase 100% prático. E mesmo a teoria era super importante, eu adorava a teoria. E eu, que nunca gostei da escola, eu fui para aquela escola e para mim aquilo era um sonho. Eu lembro-me de sentir como se tivesse que... Porque era o que tu gostavas. É, aquilo me parecia que era magia. Eu adorei a escola profissional do Teatro de Cascais. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida toda, foi ter ido para aquela escola. E achas que essa tua primeira oportunidade no teatro te lançou depois para o resto que veio? Sim, porque é aquilo que eu estava a dizer antes da entrevista. É muito também de fazer contactos. Faz parte. Faz parte. Abreis o teu networking, fazes o teu networking. Quantos mais contactos tiveres, melhor para ti, porque vais saber o que é que está a acontecer, com quem é que te podes informar para chegar a certo sítio. Às vezes não é uma cunha do tipo, vão-te meter lá dentro. Mas podem-te arranjar um casting. Em 2020, foste em 2018, em 2020 perdeste uma das pessoas mais importantes da tua vida e se calhar um dos teus maiores fãs, porque sempre te apoiou neste teu sonho meio maluco, perdeste o teu pai. E agora nos Morangos com açúcar também, o Bruno perdeu o pai, não é? O pai e a mãe. De alguma forma isso parece-se com a tua vida, com o teu percurso? Ou seja, quando nós interpretamos uma personagem, eu acho que nós agora somos, eu sou muito novo, tenho 23 anos, e lembro-me perfeitamente de uma coisa que uma professora minha, que a Beatriz Batarda disse, que é, é normal vocês usarem a vossa bagagem, ou seja, irem às vossas memórias e usarem as vossas memórias para a construção de personagens, porque vocês são muito novos e vocês ainda não viveram a 100%, ainda não tiveram assim tantas experiências. Então é normal vocês usarem memórias afetivas. Não consegues fazer tanto a separação da tua vida para... Eu, para este projeto em específico, consegui, mas às vezes é normal nós, enquanto atores, usarmos memórias afetivas, principalmente quando somos mais novos, ou seja, alguma coisa que nos lembre e que nos ajude a chegar àquele sítio. Para esta situação, eu tinha vivido essa situação, era uma coisa que me tinha acontecido, e aconteceu esta personagem e tinha-me acontecido. Ou seja, foi quase como perceber como é que eu me sentia na altura e transferir isso para o Bruno. A revolta e assim, não é? É. Era um bocado isso. Claro que para o Bruno foi 100 vezes pior. Sim. O Gonçalo superou porque tinha que superar e que tinha que avançar com a vida e que eu acho que era o que o meu pai queria. Era que eu fosse feliz e que fizesse aquilo que eu queria e que terminasse o curso, na altura ainda não tinha terminado. Ou seja, aí que fizesse aquilo que eu queria. O Bruno não. O Bruno é quase como um desistente da vida e daí a revolta toda que ele tem dentro dele. Mas foi importante para ti fazeres este papel por ter algo, por o Bruno ter algo que tu também tens na tua vida real. Fez-te mais sentido fazer este papel desta personagem? Eu acho que qualquer personagem fazia sentido, neste momento, nos Morangos. Mas sim, eu gosto muito do Bruno. Sim. Tem um carinho muito especial para o Bruno. O Bruno ainda volta, não é? O Bruno vai voltar. E já que pegámos no Bruno, vamos falar desta tua grande aventura nos Morangos com açúcar. Como é que foi, quando é que te surgiu a oportunidade de ir ao casting? Como é que tu te sentiste? Então, eu estava a fazer, como é que eu me estava a sentir, ok? Quando eu fui ao casting, a primeira fase, porque houve duas. A primeira fase, eu estava assim nervoso, e ainda por mais a plural é longe, e eu estava na estrelinha, então fui para lá, então fui de carro e fui com uma amiga e estávamos nervosos, 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 nervosos. Ela também ia para o casting? E depois, ok, fomos, fizemos o casting, fiz o casting. Para o casting eu estava super tranquilo, porque lembro-me de uma coisa que uma das pessoas que mais me ensinou e que fiz diversos workshops, que é o Marco Medeiros, me disse, e que eu vou guardar isto para a minha vida, e quem está a ver, que guardo agora, e que quero ser ator, a pessoa que fica no casting é aquela pessoa que, peço desculpa a palavra, mas que se está a cagar. É essa pessoa que fica... Mas é difícil, diz assim para um casting. Não é que estejas a cagar, ou seja, para o trabalho, é estar-se tranquilo, é estar-se seguro de ti próprio e mostrares essa soberança. É estar-se a cagar, ou seja, não estares nervoso, mostrares confiança e... Mas é difícil. Estou super tranquilo, está-se bem, vamos lá fazer o que é que precisas. Como é esta atitude, tens muito mais probabilidade de chegar no casting. E tu foste assim? Eu fui assim, com as palavras do Marco Medeiros na minha cabeça, que para mim é um professor gigante, para mim, ensinou muita coisa, e uma dessas coisas foi essa. E resultou... E correu bem. Porque realmente eu fiquei no casting. E correu bem no casting. E correu bem, fiquei. E já que estamos a falar também deste daqui dos Brancos com Açúcar, há uma cena que tu fizeste lá na casa de banho, uma agressão, não é? Como é que foi dar vida a essa situação? Fez-te lembrar ou pensar na tua adolescência? Não. Eu não, porque não sofri daquele tipo... Mas já viste algum tipo dessa situação ou fez-te... E é exatamente isso, ou seja, coisas que eu tenha visto, sim, obviamente. Acho que é uma das maiores referências para essa cena, foram coisas que eu vi, que presenciei. E depois o que é que é? Seres humilhado à frente de toda a gente e não conseguires-te mexer, não conseguires... Eu acho que a revolta do Bruno e aquele desespero do Bruno é muito sobre isso. Ele não está a conseguir fazer nada, ele não está a conseguir mexer-se, ele não está a conseguir agarrar ninguém, ninguém o está a ajudar. E é esse desespero que traz o descontrolo da personagem. E tu sabes que isso é o que acontece muito na vida real de muitas pessoas, de muitos jovens. E acho que é muito importante. Acho que uma das coisas que foi falada nessa cena é que era uma... Ou seja, mais pela geração que vê os morangos antigamente, não esta nova, que vê os morangos de agora, mas pela antigamente foi que era uma cena muito violenta. Infelizmente isso é o que se passa hoje em dia. Infelizmente o que nós vemos na televisão é o reflexo da nossa sociedade. Por isso eu acho que as pessoas não se deviam preocupar com os morangos e sim deviam se preocupar com a sociedade. E não se aquela cena é muito violenta. Acho que se deviam preocupar com a sociedade porque aquilo é o que está a acontecer hoje em dia. Tem havido muitas críticas aos morangos, esta nova versão dos morangos. Acho que a geração mais anterior tem esse ponto de criticar. Porque era diferente. Eu acho que antigamente os morangos com açúcar eram uma coisa mais bonita porque as coisas não eram tão fortes. Sim. Agora é diferente. As redes sociais. Porque é o que a nossa geração, ou seja, tanto a nossa geração como as gerações anteriores, é o que elas procuram. Ou seja, procuram outro tipo de séries, Euphoria, Elite, que são coisas mais violentas. Sim. Nós já não procuramos uma coisa mais leve. Ou seja, as gerações, quando querem ver uma coisa teen, adolescente, procuram coisas mais violentas. E acho que é isso que nos morangos também se inspirou e baseou nas novas séries, na nova geração. Uma série para a nova geração. E acho que a nova geração está a adorar. Não que a anterior não seja, porque a anterior... Está a gostar, eu acho. Ah, está a gostar. Gostou a entrar, mas está a gostar. Pelo menos o feedback que eu tenho das pessoas e que falam comigo na rua e nas redes sociais é sempre muito bom. Temos a segunda temporada, mas ainda não temos novidades do Bruno. Vamos ter? Vamos ter. O Bruno está a chegar. E está a chegar... Em grande. Em grande. Já há imagens no trailer. No trailer consegues perceber mais ou menos como é que ele vai voltar. Mas está quase a chegar a volta do Bruno. Esperem mais umas semaninhas e ele volta. E além deste projeto, claro que este projeto é muito importante na tua vida, mas há mais Gonçalo além disto. Ah. Tens a tua produtora. Sim. Estás prestes a lançar o teu primeiro trabalho. É verdade. Como é que foi este processo todo? E porquê ter uma produtora tua? Em primeiro, fazer tudo isto foi uma loucura. Porque ter uma produtora, já vou voltar a perguntar atrás, porque sempre tive a necessidade de querer contar as minhas histórias. Porque acho que além de ator, sou um criador. Aquilo que eu acho que sou, aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu pretendo ser, é que quero contar as minhas histórias e quero criar as minhas histórias. Então partiu desse foco de querer contar as minhas histórias e daí a abrir a minha produtora para poder contar aquilo que eu quero e aquilo que me faz sentido na minha vida. E o que é que contas neste primeiro trabalho? Neste primeiro trabalho é um projeto muito pessoal, porque começou com uma conversa de cafés entre amigos. Vamos fazer um filme, vamos fazer um projeto, porque precisamos de trabalho e tal. Isto em 2021. Foram três anos, não é? Em 2020. Em 2020, fui no final de 2020. Vamos fazer um filme, porque queremos fazer um filme. Vamos embora. Ok, o filme vai ser sobre o quê? Com o seu setor no fácil. E o filme vai ser sobre o quê? Sobre abuso sexual, porque é uma coisa que nós queremos falar. Começou por aí. E então construímos todas as minhas histórias. Saio daquele café e toda a gente, ok, vou à minha vida. Até o meu. O filme foi uma grande ideia naquele café. Até o dia. Se calhar um dia a fazer. E neste caminho... Mas tu ficaste a... Fiquei a remover, bato com a cara. Isto é muito engraçado. Bato com a cara num placar, porque estava atento no telefone. E o placar era para um apoio de Cascais. Entretanto, concorri a esse apoio. Ganhei esse apoio. E a partir daí, ok, a coisa tornou-se mais séria com o filme. Então começámos mesmo a trabalhar no filme, etc. E passaram três anos. A meio do projeto abre a minha produtora, porque percebi, ok, além desta história, eu quero contar mais histórias. E este primeiro projeto, que é o Dolo, que além de ser um filme, tem a pretensão de ser uma série. O objetivo. E tem muito do cunho pessoal mais na série do que propriamente no filme. Porque o filme, ou seja, para mim, é considerado um episódio piloto. Há mais que um filme, é um episódio piloto, para mim. Aí já tem muito o meu cunho pessoal. E aquilo que eu quero contar, aquilo que me interessa contar, aquilo que me interessa falar, isso é que é o Dolo. Foi o projeto que eu mais gostei de fazer. Ponto. É que fizeste três coisas. Produziste. Produtor executivo, ou seja, tudo que era parcerias para arranjar, seja monetárias, seja não monetárias, logísticas, sítios, fui tudo eu que fiz. Essa parte toda. E muita parte, ou seja, para trás de fazer o projeto, ir para apoios, ganhar dinheiro para fazer o projeto. Depois, toda a parte da realização, que não teria sido possível se eu não tivesse pessoas ao meu lado, porque eu não tenho um curso de realização. E se eu não tivesse as pessoas que estive ao meu lado, como o João Carneiro, que era o diretor de fotografia, o Hugo Branco, que era o assistente de realização e argumentista, e o Gonçalo Auricosta, que era o diretor de produção, que foram pessoas muito importantes nesse momento, porque me apoiaram e estavam lá do meu lado para tudo que eu precisasse, tudo que eu não soubesse, eu podia perguntar. E têm a experiência que tu não tens, não é? Exatamente. Que era aquilo que eu também precisava. E então foram braços direitos incríveis. E aquela semana de rodagens, para mim, foi a melhor semana. E as pessoas têm a mesma sensação. Porque aquilo que eu pretendo, enquanto criador e com a minha produtora, é quando eu faço um projeto, dar abertura para os outros criarem. Eu não sou o único criador, apesar de eu ser o realizador, não sou só eu que crio. Também ouves. Ouço e quero ouvir. O diretor de fotografia tem que ter palavra. Tem que criar também. O gaffer tem que criar. Em termos de iluminação. O que é que ele pretende fazer com este decor? Tem que criar. O diretor de arte tem que criar. Para mim, é um trabalho de equipa. Não é um trabalho à sala. É um trabalho de equipa. E para mim, é isso que me faz sentido. É trabalhar sempre em equipa. É isso que eu gosto de fazer. É aí que eu sou feliz. E esse projeto, o primeiro, o dobro, demonstrou muito isso. Eu fui muito feliz a rodar o filme. Muito feliz. E o segundo que vem aí? O segundo que vem aí já está. O que é que nos podes dizer? Ontem, eu falei de fazer uma candidatura para um apoio. O que é que eu posso dizer do segundo projeto? Já tem um apoio. Já está confirmado o apoio. Ou seja, vai ser feito o filme. O segundo projeto já está confirmado para um ano. O que é que eu posso te contar? É muito pessoal. É uma história de amor. E é uma história muito pessoal, minha. Que eu pretendo que seja contada em cinema. Porque eu acho que é a minha forma de desabafar. Se calhar. Não sei, diria eu. Mas não estás a expor muito a tua vida ao fazer isso? Não, porque não estou a expor. Ou seja, não é a minha história pessoal chapada. Ou seja, tem cunho meu. Tenho um cunho pessoal muito meu. Mas não é uma história. Não é algo que aconteceu mesmo, mesmo, mesmo. Tenho o meu cunho pessoal e é uma história pessoal. Mas a história do filme em si é dramatizada. E não tem nada. É ficcionada. Rezo muito. Sentes-te feliz e realizado com todo este teu percurso até agora? 23 anos e já com tanta coisa aqui feita. E tanto por fazer ainda. É, exatamente isso. Ainda falta muita coisa. Mas às vezes esqueço-me das coisas que já fiz para trás. E que quero continuar a fazer. E daquilo, dos goals que eu já consegui. Mas quero, ainda tenho muitos objetivos pela frente. E muita coisa que quero adquirir. Mas também estou aqui a trabalhar todos os dias para o conseguir. E metas para este novo ano, 2024. Há sim alguma coisa em especial que queres atingir? Sim, muita coisa. Mas olha, é engraçado porque eu no ano passado, quando chegou o ano novo, eu disse, este ano não vou pedir nada. E aconteceu tudo. Tanta coisa. Por isso, as metas que eu tenho este ano, são muitas, mas eu não vou dizer. Eu acho que elas vão acontecer. Se eu não tenho nada, acontece o que acontecer. E se calhar não pensar muito nelas. É não pensar muito nelas e deixá-las acontecer. E viver a vida e continuar a ser feliz e trabalhar naquilo que eu gosto. é partida daí. Agora, não sei o que é que vai acontecer. Nem quero saber. Estás bem como estás? Eu quero viver um dia cada vez. Sim, sim, sim. Estou. Estou muito bom. Agora estou mesmo... Estou bem. Estou a viver o meu sonho. Obrigado. 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 Obrigado.